Olá tudo bem com vocês. Um monte de explosivos detonou o topo da montanha Las Campanas, no norte do Chile, em março de 2012. Era o início da preparação do terreno para a instalação do telescópio gigante de Magalhães, GMT, na sigla em inglês, cujos espelhos primários começaram a ser produzidos no longínquo ano de 2005. Telescópios são planos de longo prazo na astronomia, e estão sempre sujeitos a atrasos e revisões, como qualquer grande projeto. Veja só o James Webb, que levou duas décadas para sair do papel e alcançar o espaço. Mas espera-se que agora a construção do GMT, inicialmente previsto para 2016, seja acelerada, ele acabou de receber um novo investimento de 205 milhões de dólares. E tem dinheiro nosso aí. 45 milhões, mais especificamente. O montante foi enviado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, uma das instituições do consórcio internacional por trás do projeto, e garante aos pesquisadores brasileiros um tempo determinado para o uso do telescópio. O que é o GMT? Talvez o nome da engenhoca pareça familiar para você. Vende em grande nuvem de Magalhães, galáxia anã que orbita via Láctea e é observada somente do hemisfério sul do planeta. Foi vista primeiro pelo navegador português Fernão de Magalhães em suas viagens por aqui no século XVI, daí o nome que inspirou do GMT. Gigante também é uma palavra apropriada para o telescópio. O espelho principal do GMT vai ter 25 metros de diâmetro, formado por sete segmentos de 8,4 metros ajustados por atuadores, em um esquema parecido com o do James Webb. Serão os maiores espelhos do mundo. Esse é um ponto central, porque quanto maior o espelho, mais luz ele pode refletir para os instrumentos científicos do telescópio. É como um balde maior, que coleta mais água da chuva. Além de grandes espelhos, o GMT conta com tecnologia de ponta. Entre os instrumentos do telescópio, que vão analisar a luz coletada para fornecer informações aos cientistas, está um dos mais avançados espectrógrafos já desenvolvidos. Aparelho que dispersa a luz como num arco-íris e permite o estudo de diferentes propriedades dos objetos celestes observados. A expectativa é que, assim, o telescópio seja até 200 vezes mais poderoso que os modelos terrestres, sem incluir telescópios espaciais, como o James Webb, existentes hoje. O GMT vai revolucionar nossa compreensão do universo por meio de tecnologias inovadoras combinadas com um local de primeira categoria, diz Lisa Kevley, diretora do Centro de Astrofísica de Harvard e Smithsonia, uma das instituições do consórcio internacional. O deserto do Atacama, futuro lar do telescópio gigante, é uma importante sede da observação astronômica mundial, por causa de suas grandes altitudes. É que a nossa atmosfera prejudica as observações através da absorção ou espalhamento da luz, e, em lugares mais altos, a camada de atmosfera que a luz precisa atravessar é menor. Além disso, a baixa pluviosidade do local faz com que menos nuvens se formem por lá para atrapalhar o trabalho dos telescópios. A preparação do terreno para a instalação do GMT já foi concluída, e a construção de seis dos sete segmentos de espelhos já começou. O plano é que, em 2029, o telescópio esteja pronto para a ação. Então, ele poderá investigar a origem de elementos químicos que fazem parte do nosso planeta, a formação das primeiras estrelas do universo, a atmosfera de planetas fora do sistema solar, além das misteriosa matéria escura. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!